Quando eu penso em mim, eu nem quero votar. Quando eu penso no social, eu confio em Heloísa. Minha querida Heloísa Helena, essa moça, além de uma proximidade muito grande no meu coração, eu tenho uma confiança pela elegância, educação, coerência e coragem de dizer o que precisa dizer. Helo, te adoro, confio em você. Você será uma grande representante do estado de Alagoas na Câmara Federal. Conte comigo, estou aqui, seu amigo, seu irmão, pessoa que lhe admira e confia em você. Um beijo, meu amor.